Fala aí pessoal, beleza? Primeiro vídeo do ano aqui, e pra começar eu queria mostrar pra vocês como fazer o upload de imagens pro Azure de uma forma simples e fácil, tá bom? Usando o storage do Azure. Tem um artigo aqui na descrição com alguns detalhes, algumas coisas em adicional a esse vídeo, dei uma lida que é bem legal, tá? Mas em suma, a gente utiliza os storages pra não deixar as imagens na nossa API, né? A gente sabe que cada request na nossa API, no nosso servidor de aplicação, qualquer coisa que seja, ele tem um custo. E se a gente ficar carregando uma imagem, se a gente ficar usando uma thread pra carregar imagem, né? Pra transferir imagens que às vezes são grandes, acaba não sendo um negócio legal. Tem um outro ponto também, que é a questão de escalonamento da nossa aplicação, né? Então, o escalonamento se dá através de imagens de máquina, né? Então, quando uma imagem nova, né? Quando uma máquina nova sobe, ela sobe a partir de uma imagem e o conteúdo do disco, né? Da imagem anterior, da máquina anterior que tá rodando, ela não vai junto, nem a memória, né? Nem o disco. Então, não é legal que a gente armazene imagens locais, né? E no banco de dados é aquela velha polêmica, né? Eu deixei minha opinião no artigo que tá aqui na descrição do link, dá uma conferida lá, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entrar no portal do Azure e vir aqui em Storage Accounts. No caso aqui, eu tenho duas accounts criadas, né? Eu tenho uma balta I.O. que é do balta mesmo e a demos que eu uso nos demos dos cursos, tá bom? Se você não tiver uma criada, é só clicar em add e criar uma, tá? Eu vou entrar nesse balta demos e aqui dentro rola um pouquinho pra baixo aqui ou utiliza a busca aqui, né? E vamos procurar pelos nossos containers, ó. São os Blobservices, tá? Os containers funcionam como se fossem pastas aqui dentro do nosso storage, tá? Então eu vou criar mais um aqui, chamado de demo, tá bom? E eu vou criar ele como blob. Então a diferença que a gente tem aqui privado, ninguém acessa, né? O blob você tem acesso ao arquivo e o container você tem acesso ao containers e subcontainers que tem dentro dele aqui, tá bom? Então ele já vai avisar aqui que vão ficar públicos os itens que eu vou criar aqui mas não tem problema Criei aqui, ó, o meu container chamado de demo, tá bom? Vou clicar aqui, ó, no balta demo container Storage accounts balta demos aqui Pra gente voltar, né? Pra tela inicial E aqui a gente tem, nos settings, os access keys, tá bem? Então essas são as chaves de acesso pra esse storage que a gente tem aqui Não deixe isso público, por favor, que senão a pessoa consegue acessar o seu container Então no caso aqui, a gente vai precisar dessa connection string aqui embaixo, ó Então tá copiado aqui pro clipboard E aqui no Azure é tudo que a gente precisava fazer, tá bom? Agora no meu terminal aqui, eu vou executar um .NET new WebAPI-O Pra ele criar o projeto pra gente numa pasta, né? E vou chamar isso aqui, ó, de image upload Ele vai criar um projeto do WebAPI pra gente Não importa muito a estrutura do projeto, nem nada que a gente quer aqui A gente quer, basicamente, receber uma imagem e fazer o upload dela A maioria dos plugins que a gente tem pra trabalhar no front-end Eles trabalham com imagem no formato base64 Então você vai achar plugins que tratam imagem, que recortam imagem Que fazem várias coisas com imagem E o resultado final é sempre um base64, tá bem? Um base64, ele é uma string, então ele é fácil de mandar pra nossa API também Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Vamos abrir essa API no Visual Studio Code Com ela aberta aqui, eu vou criar um novo arquivo Chamado de homecontroller.cs Que vai ser o nosso controller que vai receber a imagem, tá? E pra melhorar essa estrutura aqui Eu vou criar uma nova pastinha chamada de services E eu vou criar aqui dentro um novo arquivo chamado de fileupload.cs Tá bom? Ou imageupload, como você queira chamar Beleza? Vou colocar o namespace aqui Acho que eu coloquei imageupload.services Tá bem? Namespace vai ficar feio aqui porque eu dei um nome ruim aqui, né? Dei tudo com letra minúscula Devia ter escrito com letra maiúscula Mas não tem problema Public class imageupload File upload, né? A gente chamou fileupload E aqui a gente vai ter um public string Upload Base 64 image Tá? Então a imagem vai vir no formato base 64 pra gente E a gente vai fazer o envio dela pro Azure, tá bom? Depois enviado pro Azure Depois feito o streaming do arquivo pro Azure A gente vai retornar uma string aqui Por isso que tá o retorno tipado como uma string aqui Porque nessa string a gente tem a URL dessa imagem, tá? Então é isso que a gente vai retornar aqui, beleza? Pra fazer essa mágica aqui acontecer A gente vai precisar da imagem No formato base 64 E do nosso container, né? O container no qual a gente vai enviar essa imagem no Azure Que no nosso caso chama demo Quando a gente vai enviar imagens pros nossos containers no Azure A gente precisa sempre de um nome único Então duas coisas podem acontecer Se você subir uma imagem com o mesmo nome Se você tentar subir uma imagem com o mesmo nome Ele vai dar um erro Se você tentar automaticamente, né? Sem configurar nada Ele vai dar um erro dizendo que o arquivo já existe Porém você pode colocar sobrescrito de arquivo Na hora que você vai enviar Fala pra ele, ó Se existir, você sobrescreve, tá bom? Eu particularmente não gosto Eu gosto de sempre gerar um nome novo do arquivo Pra fazer o upload pra lá A gente gera um nome randômico pra imagem Então var filename Tô usando o system.guid aqui, né? Pra gerar um new guide Convertendo ele pra string E concatenando no final como jpg Então eu deixei também fixo aqui O final Eu tenho um regex aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pra trabalhar com o formato base64 que vem Mas depois eu vou mostrar melhor o formato base64 Mas nesse caso aqui eu tô salvando tudo como jpg lá Se você quiser, você pode pegar a primeira parte Dessa string, né? Base64 que vem aqui Que ele vem o formato da imagem Image barra jpg Image barra png Então ele vem descrito ali, tá bom? No meu caso aqui tô colocando tudo em jpg mesmo E aí esse hash que vem aqui, né? Ele vem segmentado em duas partes Ele vem data dois pontos image E depois ele vem os nossos dados, tá bom? Então se a gente tentar converter pra um array de bytes Esse cara aqui Essa primeira parte ela vai dar erro Porque não é um array de bytes válido Não é uma string válida pra ser convertido pra um array de bytes Então esse data dois pontos image a gente tem que remover E o base64 a gente já sabe que é o formato base64 E a gente precisa remover Então eu tô utilizando esse regex aqui Pra dar um replace nesse base64 Removendo essa primeira parte da imagem Tá legal? Depois eu vou mostrar pra vocês Como que na hora no post, né? Enviando um base64 Vou mostrar o sitezinho que a gente vai converter a imagem Mostrar pra vocês Bom, feito isso A gente precisa enviar esses dados pro Azure, tá? Só que pra enviar isso pro Azure A gente precisa fazer um string E o string não pode ser feito a partir de uma string, né? Ele tem que ser feito através de um array de bytes Então Eu criei um bytearray aqui ImageBytes Igual Convert From Base64 String Passando o data aqui Então esse método ele já vai converter, né? De base64 Uma string base64 Para um array de bytes, tá? E aí se você deixar essa parte aqui Se você não tiver esse regex aqui em cima Ele vai dar erro justamente nessa linha aqui Esse é o processo que a gente precisa Pra fazer Pra preparar tudo Pra fazer o envio pro Azure Agora o que a gente vai fazer aqui Vou dar um clear aqui no meu terminal E vou instalar o .NET Add Package Microsoft .Azure .Storage Esse pacote aqui É o pacote que a gente vai utilizar Pra fazer O upload pro Azure Então o Azure já proveu uma SDK pra gente Pra gente trabalhar aqui com .NET E eu criei isso tudo num serviço aqui Justamente pra isolar isso, tá? Eu não quero ter dependência do Azure, por exemplo Dentro da minha API Então se você tivesse uma API estruturada, né? Esse File upload aqui Ele estaria lá Na camada de infraestrutura, tá bem? Muito bem Agora a gente precisa definir pra onde vai esse arquivo lá Então Var BlobClient É igual New BlobClient Ctrl. Aqui E aqui Vem a nossa ConnectionString, tá? Eu vou deixar sem nada aqui Pra não ficar expondo isso aqui no vídeo Minha ConnectionString Depois você troca pela sua Vou trocar aqui na hora de rodar a aplicação Pra gente testar, tá bem? Depois vem o nosso container E depois vem o FileName Que a gente gerou aqui em cima Tá bom? Então a gente vai mandar aqui Ele vai descobrir qual que é o storage Que ele vai saber qual que é o container E aqui o FileName Tá bem? Agora a gente precisa de fato Fazer o envio Tá? Então a gente vai usar um MemoryString Pra fazer esse envio Pra fazer esse envio na memória Não vai usar o I.O. aqui Podia usar o System.io também Mas o MemoryString Acho que é mais rápido Então varString Igual ao NewMemoryString Do Array de Bytes Que a gente fez BlobClient.uploadString Tá dentro de um use aqui Pra ele fechar o stream Aqui no final do envio Tá bom? Não deixar nada aberto Nada na memória Feito isso A gente precisa Retornar pra tela Retornar pra quem chamou Esse serviço No caso O nosso BlobClient.ri .absolut.ri Que é O endereço Da nossa imagem Tá? O endereço pra onde vai ser feito Pra onde foi feito Pelo lado da nossa imagem Tá bem? Vamos voltar pro HomeController Aqui então Tá? E a gente vai ter a estrutura Aqui do nosso controller Então HomeController Herda de ControllerBase A rota vai ser vazia Né? Então não vou ter rota Nenhum pra esse cara Sempre na raiz aqui Vou ter um método Post Onde eu vou retornar Uma string também Tá? E aqui dentro do post A gente vai receber FromBody Então aqui O que eu vou fazer É eu fiz um DynamicBody Aqui Não é legal fazer isso Tá? Mas é só pra gente Vendo a demo aqui Pra não precisar Criar uma classe Pra receber O tipo O que que a gente Vai fazer aqui Var Uploadservice Igual New File Upload Criar uma instância Dele aqui E aqui A gente vai fazer Aqui A chamada Né? Eu vou dar um return Já direto É legal ter um trycat Várias outras coisas Que depois vocês Melhoram esse corel Tá? Vamos chamar o upload service Ponto Uploadbase64image Isso aqui vai estar Dentro do A imagem vai estar Dentro do body Ponto image E o container Vai ser o demos Demo né? Na verdade Eu chamei É isso que a nossa API vai precisar Ter aqui Pra ela poder rodar Tá? Eu vou dar um clear Aqui E vou dar um .net build Pra ver se não quebrou nada E vou dar um .net watch run Beleza? Nossa API tá rodando Agora a gente vai fazer o teste Né? Primeiro a gente precisa De uma imagem Base64 Ó Pra isso Eu vou usar esse site aqui Base64 Traço image .de Tá? A gente pode clicar aqui E pegar uma imagem Do nosso computador Tá? Eu vou pegar aqui Do downloads Tem o logo do balto aqui Ele vai fazer o upload aqui E vai fazer o encoding Dessa imagem Tá bom? Então se você clicar aqui Show code Ele vai mostrar O código da imagem Base64 E esse é o padrão Que qualquer plugin Qualquer coisa aí Que você conversa Javascript Uma imagem Ele traz pra gente Tá vendo aquela parte Que eu falei pra vocês? Então essa data Dois pontos Image PNG Isso aqui Que a gente tem que remover Tudo que vem antes Da vírgula aqui Eu vou copiar Essa parte aqui Pro clipboard Então clica aqui Em copy to clipboard E a gente vai agora Pro postman Testar A nossa API Testar esse envio Então eu vou compor aqui Um método post Localhost 2.5001 Esse daqui tem que estar Em HTTPS Tá bom? E se você estiver rodando O postman Pela primeira vez Aqui Não esquece de In file settings Aqui dele Postman preference Ou settings No Windows E desabilitar Verificação Do certificado SSL Porque a gente Não tem um certificado SSL Válido aqui Tá? Então post pra cá No body A gente vai colocar Raw E trocar pra Jason aqui E a gente vai colocar Aqui o nosso Image Dois pontos E vamos colar Esse valor Dessa imagem Que a gente tem aqui Então ficou nesse formato Aqui O body Nessa Nesse formato Vamos dar um post Pra lá Não conseguiu Desse analisar Aqui Não vai ter jeito mesmo Deixa eu só criar aqui Public Class Upload image Comment Command E aqui A gente vai ter O string Image Tá? Então Vamos usar Esse upload Image Aqui Tá? Aqui é o nosso Command E aqui Command.image Tá bom? Vai dar mais trabalho Desse analisar Fazer uma Desse analisação Do que Criar Acho que foi Agora Vamos testar Então foi Ele trouxe aqui Pra mim Uma url Tá? Se eu clicar Nessa url Aqui Opa Ele tentou abrir Aqui no No post Mas vamos pra web Pra ver Ó Cliquei Coloquei pra baixar Aqui Ele trouxe Né? Então Trouxe o balto Aqui Aparentemente Deu certo Voltando aqui Pro azure Agora Vou Dentro do demo Aqui E tá aqui A minha imagem Tá? Então Se a gente olhar Nível de código Aqui A gente criou Um file upload Aqui Né? A nossa classe Aqui Eu removi A connection string Aqui de novo Tá pessoal? E Com poucas linhas de código Se a gente notar Ele tem umas 20 linhas de código Aqui contando com os comentários Né? Então Pouquíssima coisa Pra gente fazer A gente usou só um pacotinho Azure Storage Blobs Criou um blog client Aqui Fez o upload Pra lá Tem que ser no formato De stream Né? Então se você receber Um stream De bytes Né? Um byte stream Você não precisaria fazer Nada disso ainda Né? Então Diminuiria ainda mais Né? O upload Aqui Aqui a gente tá pegando Uma imagem Base64 Convertendo pra Array de bytes Fazendo stream Né? Se você já recebeu Array de bytes É mais fácil ainda E o processo é o mesmo Por arquivos Então você pode Reutilizar esse serviço aqui Né? Nossa aplicação como um todo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Um ótimo 2020 Pra todo mundo aí E bora lá Subir tudo pra nuvem